No ar, Brother Action. Esportes radicais, comportamento e papo furado. Apresentação, Mauro Lomba. Olá galera, eu sou o Mauro Lomba e esse é o Brother Action, o programa mais groselho da Baixada. E pra abrir o programa de hoje, a gente vai entrevistar a pilota de Fórmula Track, a socialite ex-sem-terra e ex-participante do Mulheres Ricas, Deborah Rodrigues. Deborah, e esses airbags aí? Tem jeito? Hã? Bom, depois dessa entrevista desconcertante, a gente segue o programa com o paletim das ondas. Com nosso repórter, surfista e comedy maker, Analfa Batson Jr. Vai daí Analfa! Alô galera, pra semana o mar deu uma Baixada e o céu fraquíssimo de leste oferece umas ondas de menos de meio metro, dando uma condição pra um Playstation, cinema ou qualquer outra coisa a menos cair na água que tá fria, feita a casa do filho de Joriel. E o Maricius Leitinho foi querer dar uma desgraça, apavorar a filha do prefeito que é mal gostosa, mas é mal fresca, empurrou a mina dentro da piscina no meio do churrascoi que tava rolando na casa do irmão do Pedro, e os amigos do pai dela juntaram o leite no canto e deram um cuecão tão pesado que torceram as bolas do saco de infeliz que acabou na mesa de cirurgia pra reverter a varicocele e distorcer os grãos. Em Santos a água tá tão zoada que só de pensar e de surfar naquelas bandas já me dá coceira e me cozinha na pele. No Rio de Janeiro, bicho geográfico e Fukushima no Japão, câncer radioativo. Alô galera, até semana que vem! Bom galera, eu sou o Mauro Lombo e o Predirection fica por aqui. Um beijo no seu mamilo salgado e até mais! Predirection, apoio da campanha, adote um hamster. Não me pergunte porquê, né?